Opa, como é que cês tão? Meus vagabundinhos preferidos dessa internet, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal, se quiserem uma próxima parte, já sabe né, vai deixando o botão ou pode me seguir no Instagram pra vocês indicar alguma obra nova. No episódio anterior, o prota roubou o anel da Mirella, conseguiu socar porrada na entidade filha da tempestade caída e conseguiu a quinta escrutura de Hansan também e sentou a porrada no ancião vermelho que se achava o bonzão e com apenas um soco caiu que nem um pedaço de merda e agora finalmente está na estação, que era o seu objetivo desde o começo, pra conseguir a espada do gigante Suti, a Levantem. O trem continua parado na estação e o Henry finalmente vai acordando com uma dor de cabeça, sem entender nada e todo nervosinho falando, diretor, o que raio foi que aconteceu aqui? Tá todo mundo dormindo porque tomou uma surra do prota, já fica perguntando se a Mirella tá bem e ela dizendo que não está mais aqui, pra onde que ela foi? O mesmo anelzinho! O diretor fala que isso foi obra do tirante, aquele cara é realmente forte, não é páreo pra ele numa porradaria. Fala que existe algo que eles devem fazer agora mesmo e o local continua pegando fogo, como se fosse o Nordeste. E aqui tá o prota apenas na beira do penhasco, pensando se vira se é de boi ou não. O deserto de pedra não é na verdade um deserto, pra ser preciso a masmorra por si mesma é o corpo de Suti. O deserto de pedra é a pele do falecido gigante, o calor emanando das fissuras no solo e o calor emanando da pele dele de Suti é a mesma coisa. Lembra de quando tava falando com o dono do submundo, perguntando como os monstros existiam lá dentro. E o submundo, falando que ele foi o rei dos gigantes e o governante de Musplen também. Embora ele não se compare com ele, ele definitivamente conquistou a posição dele também. Então, não é surpreendente que poucas vidas tenham nascido por lá também. Você poderia dizer que o subsolo da masmorra é como rasgar os músculos de Suti e fluir através das veias sanguíneas daquele cara. E o prota perguntando então, o que exatamente é a Hageran? Ou, de qualquer forma, que esse lugar é chamado. O submundo fala que esse lugar é o arsenal importante, contando os tesouros de Suti e Musplen. Isso para não falar que é o lugar onde os poderes se manifestam. Então, não há como dizer que é um local tribal assim, moleque. O coração é onde a rei Agaran está. Se seguir as veias sanguíneas, irá encontrá-lo, pode ter certeza disso. E o prota pensando aqui, que não acredita que essa danja enorme é o corpo do gigante. Até mesmo para um gigante, o tamanho dele era ridículo. Então, tem que encontrar o coração do Suti nesse lugar enorme dentro de 24 horas. Mas já começa a sentir um pouquinho da brisa. E um atributo de vento apocalíptico desperta no seu corpo. Já fica todos felizinhos. Falando que finalmente, hein, meu parceiro? Começa a liberar todo aquele ventinho pelo seu corpo. E escuta uma voz da constelação. Falando, mano, o que exatamente é você? Estive de olho em você, desde que foi preso aqui. Afinal, como decifrou uma das sete escrituras enigmáticas de Hassan? E como está relacionado à Estrela Pálida? Foi completamente concedida por mim. Mas a coisa mais impossível foi outra coisa. Como você pode ter o sotaque de Litaka? E o Proto está pensando, o quê? Litaka? Por que este nome está aparecendo agora de novo, hein? Começa a se lembrar do passado. Quando sentou a porrada num dragão. E começa a lembrar daquela pessoa. Seu antigo mestre. Com ele falando, Shang Tsion, meu amigo. A partir de agora, você é Kedemus. Foi esse nome que ele recebeu. E o Proto está chorando, falando, droga. Eu não preciso de um nome de merda. Eu já te falei isso, mestre. Mas o seu mestre estava lá, falando, seu patife. Você não pode só falar obrigado educadamente uma vez, moleque. Você vai aceitar de qualquer forma. Então, por que está pedindo para levar uma surra de mim? E o Proto está falando, droga. Pelo amor de Deus, tudo bem. Pare de ficar falando tanto. Você está sangrando demais. E o mestre dele, falando que somente quando está prestes a morrer. Você finalmente me escuta, não é, garoto? A partir de agora, você se chama Kedemus. Agora, você tem que assumir a responsabilidade por ela também. Mas o Prota continuava implorando, falando, por favor. Pare com isso, se você está preocupado. Então, fique com ela, você mesmo. Velho maldito. Se pelo menos tivesse aprendido magia de cura, isso não teria acontecido. Se pelo menos tivesse aprendido sobre as runas que você me ensinou, um ferimento desse não iria te matar. E o mestre dele continuava pedindo para ele prometer que ia proteger a Litaka. Ela pode parecer cheia de orgulho, mas ela é, na verdade, bastante frágil. Sem sentido. É o patrono que supostamente deveria proteger o contratado. O patrono garante poder ao contratado e, em retorno, solicita que a fé seja difundida. Mas, em vez disso, ele quer que o contratado proteja o patrono. Que tipo de patrono é esse? Litaka. A primeira e última patrono que serviu em Acárdia. A estrela que o velho passou para mim em sua morte. Aqui estava ela, falando que odeia ele. É por culpa dele que Kedemus estava morto também. Embora odiemos e nos ressentimos um pelo outro, Litaka. O silêncio branco, caminhando ao vento, se tornou a minha patrono. Tendo herdado o nome Kedemus, ele se tornou um apóstolo da Litaka. Ele não pôde ignorar o desejo de morte do velho. Litaka e ele compartilharam o mesmo objetivo também. E se manteram unidos. O objetivo seria não permitir que os assassinos do velho vivessem a qualquer custo. O velho protegeu a luz estelar de Litaka, mesmo enquanto abriu do colapso. Mas os deuses e estrelas cobiçavam isso. E estavam constantemente esperando por uma oportunidade. E, eventualmente, uma guerra rompeu. E se alastrou por toda a cárdia. Através da guerra, Litaka e eles se aproximaram. Uma relação de amor e ódio, provavelmente, seria o termo correto. Mas, mesmo assim, a Litaka lá estava dizendo. Senhor, eu amo você. E eu sinto muito por tudo. É como se o mundo tivesse decidido não permitir que ele tivesse nenhuma felicidade. E roubasse isso mais uma vez dele. Ficando puto. Os deuses ficam curiosos. Para saber o que eles dois estão conversando. Mas o Prota fala que, felizmente, a voz da filha odiadora de tempestade. Não chega aos deuses, o monarca do vazio ouviu o nome Litaka. As coisas seriam complicadas. Então, pode ser melhor assim. Fala, e aí? Como é que tu conhece esse nome, hein, meu parceiro? A filha que odeia tudo. Diz que seria estranho não saber o nome dela. Já que aquela pessoa é a minha mãe. Mas eu odeio ela. Apesar de me conceber. Foi ela também a responsável por me levar à morte. E o Prota falando que, a filha que odeia tempestade. Então, Litaka foi a tempestade no seu nome divino. A filha que odeia tempestade. Fala que foi por culpa dela. Que acabou presa e atormentada aqui. Mesmo após sua morte, escravizada dessa forma. Mesmo quando o julgamento de punição divina me considerou culpada. Só porque eu nasci como filha da estrela radiante. Minha mãe nunca a viu. No fim, minha sentença foi executada. E eu acordei aprisionada. Nas sete escrituras enigmáticas de Hassan. Hassan. Depois disso, ela precisou lutar contra aqueles que eram atraídos. Como inseto. Pela luz estelar que emanava do seu corpo. Quanto mais ela tentava escapar do vento infernal. Mais ressentimento tinha pela sua mãe. O Prota pergunta. O que são as sete escrituras enigmáticas de Hassan? O que é isso exatamente? A filha que odeia tempestade. Fala que não sabe. Quando abriu seus olhos novamente. Já estava lá dentro. Mas de uma coisa ela sabe. Era uma prisão impenetrável. Como um universo inteiro. Que nunca poderia ser quebrado. Como você carrega o cheiro da Litaka. Você deve entender, certo? E o Prota só pensando. Litaka separou os poderes dela. Que ela não poderia controlar em forma de avatares. Dizendo que eles eram como as crianças dela. Chamando elas de filha também. Existiu sete das escrituras enigmáticas de Hassan. E também sete filhas de Litaka. Poderia ser que as sete escrituras enigmáticas de Hassan. Sejam todas selos divinos. Feito para aprisionar as sete filhas de Litaka. Será que é isso? Então o monarca do vazio. Estava coletando secretamente. As sete escrituras. Encriptadas de Hassan. Que se espalharam pelo mundo. Para decifrar o segredo. E monopolizar tudo. O monarca do vazio. Admirou minha força. Durante o tempo que estava trabalhando. Para Zee Weidou. Então ele estava atrás das sete escrituras. Encriptadas de Hassan. Sem descanso esse tempo todo. Depois de concluir que Litaka. É o segredo por trás dos meus poderes. Ele fez isso. Para obter a luz das estrelas. Dentro das sete escrituras. Encriptadas de Hassan. Para que pudesse usar. E evoluir mais ainda. Monarca do vazio. Aquele maldito desgramado. Esse tempo todo. Se as sete escrituras. Encriptadas de Hassan. Eram ferramentas divinas. Para aprisionar as filhas de Litaka. E se as incontáveis calamidades do tigre real contidas. Eram na verdade parte da luz das estrelas de Litaka. Não tinha como ele não ter percebido isso até agora. Tem mais nisso do que ele imagina. Alguma coisa que ele não sabe ainda. Primeiro. Precisa terminar de descifrar a quarta escritura. Tem que atacar o covil das carniçais. E chegar ao andar final a qualquer custo. Um dos cinco governantes do covil dos carniçais. A alma traidora. Pode ser uma das filhas de Litaka também. A calamidade do tigre real. Pode até ser as barras da prisão. E corrompendo as filhas de Litaka. Pode estar relacionado a Hassan. O monarca do vazio. Estava coletando as filhas de Litaka. Quanto os outros deuses. E as estrelas de Zee Wei. Estavam incapacitadas. Mas. Se o grande inseto doente. Estava seguindo as ações suspeitas do monarca do vazio. Shui Yong pode saber exatamente. O que o monarca do vazio estava procurando. Precisa atacar o covil dos carniçais. Seguindo seu plano. E selar o grande inseto também. Então vai conseguir interrogá-lo. Para descobrir os detalhes exatos. Mas para isso. Precisa de muito mais poder. Apesar do que já consegue competir. Com a maioria dos ranks mais altos até agora. Le Vain Ten. Precisa encontrar ela agora mesmo. Fala Jian. Preciso apressar o ataque do covil dos carniçais. O monarca do vazio. Vai rasgá-lo em pedaços. Não importa como o maldito. E o Jagir aqui. Falando bom. Hong Gaki. Seu idiota. É por isso que eu te disse. Para tomar cuidado. Eu avisei você e o demônio do crânio. Por que não me ouvir o seu abestado? Espero que preste mais atenção. Na sua próxima vida seu abestado. Já mete um pisão. Digamos que ele ficou sem seu capa. Fala demônio da cabeça. Pega o papel que o Shang Tsung te deu. E retorne agora mesmo. Quer me desobedecer? Sim ou não? O crânio fala que não foi isso que quis dizer. Só não confirmaram ainda. Se está escrito lá. É verdade ou não? O Jagir fala que é verdade. Então não se preocupe. E o crânio fala. Bom. O guerreiro monárquico maligno. O Jagir. Aquele com maior conhecimento. Especialidade no conselho dos anciões. Se ele disse que é genuíno. Então deve ser. Afinal. Ele foi enviado para a França. Para determinar a autenticidade. Da escritura inquipritada. Diz que vai embora. Mas o que ele vai fazer? O Jagir Gau. Fala que ainda é uma viagem de negócios. Vai ter que ficar aqui. O assunto da escritura inquipritada é importante. Então. Não pode evitar. A não ser ficar apressado. Certo? O crânio fala que sim. Então. Vai deixar o resto com ele. Não é? E o Jagir Gau aqui só pensando. Idiota. Ele está cego pela ganância. Não vamos durar muito tempo também. Li Shang-seon. Espero que você se torne a chave para quebrar. As correntes que nos prendem. Vou manter um olho em você garoto. E o pessoal fala. Nossa. Aqui está quente né. Mas tem uma loja por aqui. Aí Harim. Fica falando que quer um sorvete. Nada é melhor que sorvete. Nesse calor dos infernos. Fica pedindo para o Seon. Um lugar para o ar condicionado. Ela está com muito calor. Mas o Jorginho manda ela parar com isso. Senão vai só para ela para bem longe. Faz sua bolotinha. Fazendo tudo ficar ventilado. Mas na real o vento era para estar quente né. Mas tudo bem. E o pessoal do Henry. Apenas fica olhando para eles. Com uma cara de desconfiado. E o Jorginho que foi um droga. Aqueles malditos. Ficam encarando a gente. Aí Harim. Manda só ignorar esses caras. Até parece que eles valem a pena. Da nossa atenção. E aonde fica a loja. Vão chegando no shopping do Goblin. Fala que vão comprar um sorvete. Se conseguirem achar. E o Goblinzinho. Fala que já faz um tempo. Que não vê humanos por aqui também. E a Harim. Surpreendendo o que. Porque esse cara está aqui. É um bicho. Mas o Goblin. Manda ela baixar a arma agora mesmo. Essa é uma zona neutra. E ele é um pacifista também. Esse é o dono da loja. O Jarapagô. A Reibin já guarda a espada. Mas quase sentou a faca no Goblinzinho. O Jarapagô. Fala que ela é bastante esperta. Não é bom ficar do lado errado. Do dono da loja. Não acha minha parceira. Aí Harim. Pergunta o que ele vende por aqui. O Jarapagô. O dono da loja. Está apresentando todos os produtos que ele tem agora. Começa a mostrar todos os seus itens. Mas precisa de bastante dinheiro para comprar. Só que ela não sabe o que é aquela moeda. A Reibin fala que deve ser a moeda usada nesse lugar. O sistema avisou que esse lugar usa uma moeda diferente. Na primeira categoria tem algumas coisas. Que custa de um real até nove reais. A Reibin fala que a descrição está dando uma sensação horrível. Olhar os produtos não custa dinheiro. Então que tal ela checar a categoria mais alta daquele lugar. Começa a olhar os itens acima de seis mil moedinhas. Fala caramba. Todos esses itens são inacreditáveis. Fruto proibido. Aquele da bíblia. Ou já pagou. Fala que ela decidiu o que vai comprar. Garoto humana. Fala aí minha parceira. Ele fala que um sorvete vai custar 14 reais. Mas já que você é a minha primeira cliente do dia. Vou te dar um desconto. E vou cobrar só 10 conto. O que você acha? A Reibin fica perguntando. Se ele aceita outro tipo de pagamento. Tipo joias, barra de ou outra coisa. Mas o já pagou. Fala que não. Só essa moeda aqui. E diz garota. Se não tem dinheiro. Só vai embora logo. Para de me incomodar sua pobre. Aí a Reibin fica toda puta. Falando que quer tacar uma lança de bambu nesse cara. Talvez nem falar ele com ela. Colocaria alguma noção na cabeça desse maldito. O prota já fez a lista de quem perguntou. E fala que o item que a garota pediu também. Tudo isso. O já pagou. Fala que ele é daqueles que gasta bastante. Vai ficar num total de 160 mil. E como gostaria de pagar dinheiro. É o mais recomendado. A administração tem sido bem rígida ultimamente. Sabe? E o prota só falando. Eu não tenho dinheiro não meu parceiro. Sabe? Eu disse que não tenho dinheiro. Então coloca no crédito para mim. E o já pagou. Puto. Falando o que? Você acabou de dizer crédito? O prota fala que sim. Pergunta se tem algum problema. O já pagou ficar puto. Perguntando se acha que ele é burro. Só porque ele é um goblin. Seu maldito. Eu vou te colocar na lista negra. Não vai conseguir comprar nada em nenhuma outra estação também seu canalha. O prota fala certo. Eu ia abrir. Ai garam. Mas já que você não está interessado. Então não tem nada que eu posso fazer. Eles vão ter que ir só para a próxima estação mesmo. Vamos embora. Vim. Na mesma hora. O já pagou. Já fica mandando ele esperar um pouco. Perguntando se ele está dizendo a verdade. E o prota pergunta sobre o que meu parceiro. Conta aí. O já pagou. Pergunta se é verdade. Que ele vai até o tesouro do coração do rei gigante. Se as coisas não irem bem. Quando chegar na primeira estação. E ele for forçado a ir para a próxima. Ainda tem uma coisa. Que ele não pode deixar passar. Os lojistas de cada estação. Você tem que ganhar amizade com eles. Foi isso que o rei do submundo disse. Eles são os vigias. Mesmo depois da morte do último rei Suthier. E desde muito tempo atrás. Antes da aniquilação. De Musplenheim. Eles são os descendentes dos gigantes. Que honraram o espírito do último rei. E guardam a sua glória. Tem uma lenda. Entre os vigias. A Obirha e Garan. A glória da raça antiga dos gigantes. Pode acabar se repetindo. Na dungeon que pode ser considerada. O cadáver de Suthier. Eles protegem sua tumba. E o objetivo deles. É o tesouro. O coração do rei gigante. Localizado bem profundo. No subterrâneo. E o Proto está perguntando. Se isso é mesmo possível. O rei do submundo fala aqui. Realisticamente pensando. Não. Só por existir naquela dungeon. Significa que estão mortos. As almas dos gigantes. Há muito tempo. Foram para o submundo. Ou foram destruídas. Assim como todos os seres na dungeon. Eles meramente estão repetindo. Os atos moldados pelo pensamento. Remanacente deles. Mas rei a Garan é real. Assim como a crença deles. Nesta lenda também. Se trabalhar bem com os desejos dos logistas. Vai ser bem mais fácil. Conseguir o que ele quer. Fala que esse crédito não é uma opção. Então nossos negócios acabam aqui. Vai indo embora. E o Japagô falou. Peraí parceiro. Calma. Vamos conversar. Você realmente vai abrir o rei a Garan. Sério mesmo? E o Prota falou. Bom. Tem um rei a Garan diferente. Que possamos estar falando. Meu nobre. E o Japagô. Continua perguntando. Se ele realmente. Vai para o coração. Do rei gigante. Isso é verdade. Mas como? E o Prota pergunta. Por que diria isso para ele? Fala para mim. Hein? E o Japagô. O Japagô. Bravo. Fala. Merda. Você está falando isso de propósito. Não é? Não sabe o básico de uma negociação. Você pediu crédito. Não foi? Precisa saber se ele vai conseguir voltar vivo ou não. Para eu tomar a minha decisão. Já recebe uma missão oculta. O legado do rei morto foi gerado para ele. Prota fala. Bom. Você ouviu o que eu disse. Certo? Vamos lá para fora. O Herald já aparece todo obeso. Falando. Por favor. Para de me chamar em momentos assim. Esse lugar nem está mais sobre a minha jurisdição também. Prota fala. É? Então é isso? Se estiver incomodado procuro outro administrador também. O Herald fala. Certo. Tudo bem. Vou fazer. De todas as pessoas. Esse cara tem sido classificado como talento prospectivo. Ele é um dos top tiers entre os prospectivos. E apesar de não ter um patrono, ele tem mostrado um crescimento marcante em um ritmo muito rápido. Os doze zodíacos estão interessados nele. E os relatórios sobre ele são muito pedidos. Então não conseguem acompanhar também. Ser responsável pelo Sion tem lhe dado significativa influência na administração. Então não pode deixar ele achar outro administrador. Se a designação for mudada, vai virar um cachorro correndo atrás de galinha. À medida que sua posição cresce, vai ter muito a ganhar também. Então tem que continuar seguindo ele por aí. O Jarapago fala. E aí? Esse rapaz é um talento garantido pela administração e um prospectivo de E3, certo? O Herald fala que é isso mesmo, meu nobre. O Jarapago só olhando. De cima abaixo. Fala certo. Vou pensar nisso como investimento. Por enquanto, vou colocar no crédito. A senhorita espera aqui. Mas você pode vir comigo, bonitão. Aí Harim já pega o picolézinho de maçã verde. Falando que vamos estar esperando até amanhã. O Prota fala que nesse meio tempo, manda eles pegarem as missões. Que eles puderem gerar pagu. E ganhar o tanto de moedas que eles puderem também. Não apenas por causa desse ataque à masmorra. Mas também vai ser bastante útil no futuro. Aí Harim fica perguntando o que ele está planejando. Mas esse picolé é gostoso. Mas não é do picolé que ela estava falando na janela. Já está o En apenas brechando. Falando que merda que aconteceu. Nunca viu ou ouviu sobre o Jarapago deixando a loja para guiar um jogador antes. Será que é uma missão especial? E como é que eles vão receber as missões? Agora que ele se foi daqui, não é? O diretor fala que se não conseguirem missões. Porque Jarapago está fora durante toda a duração. E os trens do deserto passam na estação. Eles vão estar com problemas no futuro. O que diabo está acontecendo aqui? O fato de Jarapago estar guiando pessoalmente um jogador para algum lugar quer dizer que é uma missão secreta importante. Se é uma missão dessa escala, ele não vai conseguir lidar com isso sozinho. Então quando isso acontecer, nós vamos intervir com a desculpa de estar ajudando ele. Essa masmorra é no território francês. Não pode deixar esse estrangeiro ir aonde ele quiser. Não tem dúvidas, eles acharam algo secreto. Então, será que devem seguir eles também? Do lado de dentro da loja, o Harold vai assumir o comando dela. E o pessoal sem entender por que tem um administrador aqui. Mas viu o senhor chamando esse coelho. Quer dizer que ele tem conexões com a administração do Bureal também. O Harold já fica bravo falando aí. Não tenho rancor contra nenhum de vocês, mas já está ocupado o suficiente em ser forçado a estar aqui. Realmente me deixa chateado. Como administrador, vou tentar manter os princípios da neutralidade e igualdade. Mas como uma criatura que tem emoções não consegue não ser influenciado por elas, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer, não é? Mesmo que você o avise, a ambição geralmente deixa as pessoas cegas. E se você adicionar rancores na equação também. E o Prota descendo uma escadaria, falando que é como pensou. Eles estão me seguindo por conta própria, não é? Esses malditos. O Jarapagô fala que moscas irritantes estão vindo também. O Prota manda não ligar pra eles. Continue andando, meu parceiro. Os deuses ficam apenas olhando, se perguntando se ele não precisa apenas se livrar desses caras e matar todo mundo. O Prota fala que não tem por que se livrar deles agora. Assim que nós chegarmos lá, eles vão ficar ocupados demais tentando sobreviver de qualquer modo. Além do mais, o assassino do rei, de Serna Ruka, com certeza vai tentar pegar de volta a quinta escritura. Então vai atraí-los até o Haegaran. Onde até mesmo os jogadores, deuses e as estrelas não podem espionar. E secretamente vai se livrar de todos. O Jarapagô fala que é aqui, meu parceiro. Toda vez que vem, parece a sua primeira vez. Nunca se acostumou. Ele descobriu a Horta do Sartor. O calor é intenso e ataca todo mundo. O Prota fala que então, esse é o sangue do morto em Suti. Caramba, é realmente fenomenal. O Jarapagô fala que mesmo que tenha conseguido vir todo o caminho até aqui, não tem como ele se aproximar mais. E o Prota só pensando, que se ele alcançasse a verde Suti, seria capaz de ganhar o coração de Haegaran. O nome divino dele é gigante em chamas, que traz a desgraça de qualquer jeito. Mesmo que ele esteja morto, há tanto tempo, quem pensaria que o sangue quente dele ainda estaria fluindo? O rei do submundo fala que o vigilante não pode se aproximar mais. Para alcançar o coração, eles teriam que mergulhar no sangue fervente. Mas eles estavam impedidos de se aproximar desse ponto. O Prota fala certo, mas você está confiante de que eu consigo isso? O rei do submundo fala que é isso mesmo. Porque para alguém que abriga a chama do fim do mundo e o quebra-cabeça, será como se estivesse no céu. Você é o único que pode obter a Levaten. Ele já vai ativando toda a sua forma de chamas. Já pega uma bolota. A pérola do antifogo. Um objeto místico. Claro que o homem é roubado. Já começa a mastigar sua bolotinha. Falando que então, vai indo meu parceiro. Falou meu nobre. Já apagou e fala, caramba, você realmente não foi nem um pouco afetado, garoto. E o Prota só com um sorriso. Falando, tá falando com quem, meu parceiro? Tá brincando, é. Já vai entrando na veia de munheca. Que nem maluco, dando seu volcinho. Quando ele entra lá, já começa a pegar fogo em todo local. A durabilidade da pérola antifogo está diminuindo rapidamente também. Começa a ficar com tontura, pânico e confusão. Tudo ao mesmo tempo. Mas a sua habilidade compensou a falta de estatísticas. Para ele não ficar com esses status negativos. Pensou que depois de adquirir as asas apocalípticas, deixaria as coisas mais fáceis. Mas não mudou nem um pouco o caso. É praticamente impossível nadar até o coração nessa condição. Se não pode resistir, vai ter que absorver tudo. Usa a sua autoridade de extração de alma para ativar nessa hora. Começa a falhar, já que o rank da alma morta é muito alto para ele. Continua tentando ativar a si mesmo. Mas o rank da alma é muito alto. Ele não consegue tancar mais uma hora e tem sucesso. E começa a extração dos pensamentos do gigante em chamas. Que traz a desgraça para todo mundo. Fala certo. Sabe que tem que ir até onde está o Haegaran. Mas Levantem escolhe seu próprio mestre. Como pode provar suas qualificações. Já que eles dizem que só gigantes podem retirá-lo. O rei do submundo falou que ele precisa atender os requisitos. O que você acha que é um gigante. Você pode conhecê-los como seres muito agressivos. Que adoram batalhas e tem grandes desejos de conquistas. O suficiente para ultrapassar inúmeras civilizações. Eles também são considerados uma espécie transcendente. Mas seus números são pequenos. Então a maioria dos seus contos não foram devidamente contados para os outros. E o Pró está perguntando como assim a história não foi devidamente contada meu parceiro. O rei do submundo fala que é isso mesmo. A guerra em Musplem foi muito maior do que as histórias transmitem. Eles são um tipo de espíritos. O mundo de Musplemheim foi formado ao longo de eras. Através da chama primordial. Que apareceu quando o universo foi criado também. Incontáveis vontades. Nasci dali. Assumiram identidades ao longo do tempo. E se tornaram espíritos que se tornaram a raça gigante. Gigante diferentemente dos mortais que evoluem. De uma única célula para possuir inteligência. Nascem com uma vontade diretamente do mundo. Assim gigantes são essencialmente peças de Musplemheim também. Suas características refletem a natureza eternamente ardente de Musplemheim. Como espíritos eles possuem excelente raciocínio e julgamento. Mas eles nunca podem escapar da vontade de Musplemheim. Por isso gigantes eram capazes de possuir poderes absolutos maiores que todo mundo. Os gigantes tem uma forma massiva simples. Porque essa forma é adequada para a batalha. E não porque era necessária. Então não seria bom se você se tornasse um gigante. Mesmo que adquira os traços verdadeiros de um gigante. Não vai causar nenhuma mudança significativa. Ou impedi-los de reunir mitos. Na verdade iria lhe permitir criar um mito único. Que nenhum outro poderia conseguir. Gigantes são seres transcendentais. Para se tornar um gigante com o corpo humano. Você precisa aceitar gradualmente os genes do gigante. Com um corpo forte. Com os ossos reforçados. Passo a passo. Gradativamente ganhando uma nova forma. Todas as vezes que você mudar sua pele. Seu corpo vai se tornar excepcionalmente superior. E o rank da sua alma vai aumentar significativamente. Começa uma mutação pelo seu corpo. E uma transformação de todos os seus traços também. Vai consumir uma grande quantidade de sangue. E pensamento de suti. Usando a autoridade de extorsão de alma. Começa a ganhar novos elementos ao seu corpo também. Ser divino. O dragão primordial está na língua. Avisando que ele está tentando se aproveitar de um poder incontrolável. Não vai dar certo. E o fogo continua se reunindo cada vez mais forte. E o Prota já começa a transformação. Quase virando um robocop. E uma luzinha fica brilhando no seu. E o relampagão já vão até caindo também. A chama do fim do mundo. Jui evolui para a chama do fim do mundo gigante. E o Prota já fica feliz. Falando. É. O homem brilhou em. As suas asas do apocalipse. Evoluíram para asas dos apocalipses gigantes. E acabou. O homem brilhou. 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 Obrigado.